Música Olá amigos do Esporte Debate, estamos chegando na tela da TV Assembleia pelo canal 51.2 Aqui você sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão E no programa de hoje nós vamos mostrar Sampaio Correa segue seu calvário na lanterninha da Série B do Campeonato Brasileiro Prefeitura de São Luís promete entregar o estádio municipal Neosinho Santos Para o primeiro jogo do moto na capital pela Série D Você vai ver ainda uma entrevista com o presidente do Maranhão Atlético Clube, França Dias Falando sobre a negociação de Gilead com o futebol belga E a preparação para a Série D do Campeonato Nacional Tudo isso e muito mais em destaque no Esporte Debate de hoje que já está no ar Música E começamos o Esporte Debate para falar de Série B do Campeonato Brasileiro O Sampaio Correa jogando em casa diante do Bragantino de São Paulo no estádio Castelão Conseguiu seu primeiro ponto Todo mundo esperava a primeira vitória Mas o tricolor só empatou diante da equipe paulista Um jogo marcado pela falta de objetividade e sem grandes oportunidades Foi assim que o Sampaio Correa recebeu o Bragantino no Castelão Em uma das poucas tentativas, o Sampaio chegou bem com o Pimentinha Passando para Carlos Alberto, que chutou forte no canto direito do goleiro Felipe Bola para fora Léo Jaime cobrou falta e a bola desvia na barreira Jean salta e leva um susto Apenas escanteio para a equipe paulistana Em outro lance de perigo, Pimentinha se livra da marcação E passa para Lucena Que chuta bem E força a defesa de Felipe Sampaio seguia trocando passos Mas não conseguia penetrar na área Final de primeiro tempo E dois times recuados em campo Nós apresentamos ontem dois jogadores José de Aciola, lateral direito experiente Com passagem no Santos, no São Paulo, no Fluminense Ano passado estava no Atleta de Goianiense Sob o comando do Wagner Lopes Apresentamos o atacante Uma das revelações do Corinthians de base O Jean Carlos Estamos trazendo dois goleiros, dois zagueiros Um volante, um meia E mais dois centroavantes Você me disse Presidente, o planejamento era para isso? Não, o planejamento não era para isso Eu já disse em várias entrevistas Eu dei autonomia para pessoas que não tiveram O cuidado na contratação Em futebol, quando você contrata errado, erra Agora, vamos analisar O Sampaio tem uma folha agora de 500 mil Tinha uma folha no Maranhense de 360 O Ceará tinha uma folha de 2 milhões e meio E não foi para a final do Campeonato Cearense Quer dizer, ficaram fora da Copa do Nordeste Da Copa do Brasil Então o torcedor pode ter um pouco de tranquilidade Que quem está no comando do Sampaio Sabe o que está fazendo O Bragantino deu pontapé inicial Bruno Pacheco cruzou E Léo Jaime tentou de cabeça A bola passou muito perto Bola perigosa para fora Levi lança para Pimentinha Que encara dois marcadores E bate de pé esquerdo A bola passa perto do canto direito de Felipe Mas também não foi dessa vez Sampaio 0 Bragantino 0 Com esse empate O Sampaio Correia se mantém proprietário Da pior campanha do Campeonato São quatro derrotas Um empate Nenhuma vitória E 13 gols sofridos A Bolívia não tão querida agora Precisa se preparar O próximo páreo é duro É contra o Ceará Aqui no Castelão O Sampaio conquista dessa forma O primeiro ponto na Série B Vai receber aqui o Gregório Dantes Tudo bem Greg? Tudo bem Jurinha E esse primeiro ponto conquistado na Série B O que o jogo, a leitura diz? Rapaz Jurinha O jogo da última terça-feira No Estádio Castelão Demonstrou claramente Para a torcida do Sampaio E para os especialistas Uma evolução tática da equipe boliviana O treinador Wagner Lopes Conseguiu com que o meio campo do Sampaio Na minha opinião Ficasse mais forte Mais forte tanto fisicamente Quanto em conjunto Mas você acha que Essa coisa de mais forte É a parte defensiva? É, mais forte De criação também? Mais forte não Mais forte o que eu estou dizendo É fisicamente Que ele preencheu o meio campo Com volantes Tirando Trocando aquela Fazendo aquela alteração De não jogar mais no 4-3-3 Como o Sampaio venha jogando E jogando no 4-4-2 clássico Com o O Pimentinha no ataque apenas E tirando o Edgar do time Que para mim foi um erro Mas ele fortaleceu o meio campo Da equipe do Sampaio Botando quatro volantes O Levy O Levy e o Rodrigo Amora E mais os outros dois volantes E aí conseguiu endurecer E fazer com que o time do Sampaio Não sofresse Não sofresse perigo A equipe do Bragantino Não ofereceu o mínimo perigo Mas o aspecto também da criação Perdeu O time Perdeu muito Porque o Sampaio perdeu aquela peça De criação Aquele jogador diferenciado Que poderia criar Que no Sampaio hoje no elenco O Sampaio tem o O jogador Felipe O jogador Cleitinho E o jogador Pedrinho Só tem esses três E sem essa peça A equipe ficou muito prejudicada Em termos de criação De criar jogadas para Edgar e para o centroavante Para o Pimentinho e para o centroavante Então eu avalio desta forma Que o Sampaio ganhou defensivamente Fortalecendo o meio campo Sem correr perigos Mas perdeu no fator ofensivo Agora especificamente desse jogo Contra o Bragantino O torcedor que estava inquieto Continua com a situação do clube Mas via o time levar muitos gols Pelo menos o fato de não tomar gol Aí se abriu outro questionamento Ah, mas não tomou gol Porque o Bragantino também é uma equipe Com muitos problemas Inclusive no ataque É uma equipe que passa também Por situações muito incômodas Na Série B do brasileiro Mais mérito do Sampaio Ou demérito do Bragantino Eu avalio da seguinte forma O Wagner Lopes detectou no Sampaio Um problema gravíssimo Que era a defesa totalmente exposta O Sampaio não tinha um sistema defensivo Taticamente organizado Qualquer jogador que chegava Era perigo real de gol Se transformando até em gol Tanto que era a defesa Era não É a defesa mais vazada da Série B Então qual é o primeiro passo Quando você chega no time Que está lutando contra o rebaixamento Por ocupar a lanterna É o que? Arrumar a defesa Então ele partiu do princípio De que precisava arrumar a defesa Para tentar resolver o problema De criação e fazer gols posteriormente O Estádio Castelão É o grande palco do futebol do estado do Maranhão Mas o estádio de Osinho Santos Por ser central Aconchegante E por ter uma história de participação Vitoriosa dos clubes maraenses Tanto a nível local como nacional Ele tem que fazer parte Do contexto atual do futebol maraense E é por isso que Maranhão Atlético Clube E Motoclube esperam A reinauguração do estádio Para mandar os seus jogos Nessa praça esportiva Desde o dia 30 de setembro de 2015 O Estádio Municipal de Osinho Santos Está interditado Com problemas de infraestrutura Arquibancadas Gramados Vestiários E outras coisas mais O último jogo foi realizado Entre as equipes do americano E do babassu Na Série B do campeonato maraense Do ano que passou A repórter Milena Dutta Do Esporte Debate Foi conferir de perto A situação em que se encontra O estádio de Osinho Santos E a promessa Para que ele seja reintegre A comunidade esportiva O Osinho Santos Foi interditado Em outubro do ano passado Depois que o Corpo de Bombeiros E o Procon Fizeram uma vistoria E constataram problemas Na infraestrutura E falhas na segurança Dentro do estádio A recuperação emergencial Só começou em abril deste ano E inclui serviços de pintura Nova iluminação E novo placar eletrônico Limpeza em toda a área interna Incluindo lanchonetes Banheiros E vestiários Os sistemas hidráulico E elétrico Os portões de entrada E saída Bem como as saídas De emergência Também vão passar por reformas De acordo com a placa de obras O orçamento total É de mais de 368 mil reais Por conta da reforma Todos os jogos Que poderiam ser realizados No Nhozinho Santos Estão acontecendo No Castelão Este torcedor do motoclube Conta que sente falta Das partidas No estádio municipal E não vê a hora De voltar A torcer pelo time querido Dentro do Nhozinho Santos Espero o mais rápido possível Que ele inaugure Porque faz falta Eu moro aqui pertinho E o gosto meu É de vir para cá Para esse campo E não para o Castelão Para o Castelão Para mim é muito longe E aqui a gente está Mais perto do time Dar aquela torcida maior Não torce para que o Nhozinho Volte a ser o campo Das estrelas aí Com certeza Com certeza Aqui é um campo ótimo Para assistir Até para trazer a família também De acordo com a Secretaria Municipal De Esporte De São Luís A reinauguração Do Nhozinho Santos Está previsto para o próximo Dia 19 de junho Às 4 da tarde Em uma partida Do Motoclube Com o Águia Marabá Pela Série D Do Campeonato Brasileiro O estádio foi inaugurado Em 1950 E hoje tem capacidade Para receber Cerca de 12 mil torcedores A prefeitura tem que Entregar o estádio municipal Nhozinho Santos Não se pode ter futebol Sem o estádio Nhozinho Santos É Juliana Não se pode E a gente tem agora Um prazo Para cobrar Do secretário De Esportes E Lazer Aqui do município Júlio França Que ele afirmou Dia 19 Para o primeiro jogo Do Marcoal 19 19 agora de junho 19 de junho Então a gente tem que cobrar Esse prazo 19 de junho Ele prometeu Ele prometeu A entrega do estádio De volta A comunidade esportiva Para o primeiro jogo Do moto Na Série D Do Campeonato Brasileiro Aqui em São Luís Então a gente tem que Cobrar isso Do Júlio França E esperar Que com a entrega Do Nhozinho Santos A quantidade de jogos No Castelão Diminua Até para poder Ter um gramado melhor Porque você sabe O gramado do Castelão É historicamente conhecido Como muito alto Tem vários problemas Então se você diminui A carga de jogos No estádio Nós teremos mais tempo Para melhorar E jogando no estádio Municipal O Nhozinho Santos Você tem uma diminuição Também de custos Você paga menos bilheteiro Você tem menos ingressos A comprar Você pode dar ao torcedor Um tratamento diferenciado E tomara que estejam Pensando nisso Agora tem alguns problemas Que eu não sei Se esse prazo Da reforma Estão resolvendo O Nhozinho Santos Tem um problema Da iluminação crônica Parece uma iluminação De boate Exatamente Tem o problema Daquela arquibancada Que dá para a Vila Passos Que ela foi interditada Por problemas estruturais Ferragens postas Sim E aí quero saber Do CREA Quero saber Dos órgãos competentes Da Secretaria De Obras Da Prefeitura Se foi feito Aquele trabalho É E o Júria O mais importante também Além de Claro desses problemas Que a gente fala Da segurança do torcedor Sim Da segurança do torcedor É que O secretário Júlio França Através de nota Da própria Prefeitura De São Luís Ele afirmou Deu uma afirmação Até que eu Não sei A que ponto a gente pode Considerar essa afirmação Ele disse que O estádio Neosinho Santos Vai ser entregue Padrão FIFA Eu não sei Não, não Pera aí Padrão FIFA Padrão FIFA Ele não sabe qual é O padrão FIFA Mas Padrão FIFA O estádio O estádio Municipal Neosinho Santos Nem poderia estar Onde está Não pode Por causa de estacionamento Questão de segurança Tem que ser cadeira No estádio inteiro Coberto Tem que fechar aqueles cantos Que é uma promessa antiga Exatamente E tem que ter cadeira Tem que ser coberto Isso aí é coisa de assessor Greg Pois é O assessor chega e diz Patrão Padrão FIFA Patrão nós vamos entregar Um estádio padrão FIFA Pô eu vou para o rádio Para a televisão Para dizer agora mesmo E vai falar Uma aberração dessa Pois é Ele disse que vai entregar Padrão FIFA Eu espero que entregue Pelo menos em padrão Campeonato Maranhense Campeonato Brasil de Série D Que dê para jogar Que dê para o Maranhão E para o Motos Jogarem no Minha Zinho Santos Mas se você me permite Secretário Menos secretário Menos É Menos Ele exagerou um pouco Pouco? Ele exagerou muito Então vamos dizer assim Exagerou muito Mas Jurinha O importante é que Com a entrega do estádio Neuzinho Santos Eu acredito Que até os próprios Sampaio Corrêa Podem mandar alguns jogos Neuzinho Santos Porque como você sabe Você acompanha Futebol Maranhense A média de público Sampaio Corrêa No Castelão Está muito baixa Tem uma das piores médias 5, 6 mil torcedores Exato Isso no estádio Municipal Neuzinho Santos Dá uma ideia de um caldeirão Isso E nesse momento Que o Sampaio precisa Da torcida Para empurrar o time Para tentar sair Dessa péssima fase Que o time está Seria importante Dar essa sensação De pressão E não só para o Sampaio A Série D É uma competição Que envolve Uma disputa Muito acirrada Muito acirrada E o estádio Neuzinho Santos Pode servir de um palco De um caldeirão Para que o torcedor do Motos O torcedor do Maranhão Possa pressionar também O adversário Exatamente E Motos e Maranhão Vão precisar muito Desse apoio da torcida E o estádio Neuzinho Santos Tem essa característica Que você vai concordar comigo Mais aconchegante O torcedor se sente Mais próximo Do gramado E sente também Que com você A interferência da torcida De falar De torcer De vibrar É mais sentido De cobrar É mais sentido Para os torcedores Então é muito importante Para Maranhão e Moto Essa entrega do estádio E vamos cobrar Que seja entregue Mesmo dia 19 É uma praça necessária Depois do intervalo Maranhão Atlético Clube Se prepara Para a disputa Da Série D Do Campeonato Brasileiro Você vai ver Uma entrevista Com o presidente França Dias Entre outras coisas Ele fala Sobre a negociação Internacional Do atacante Giliard Do Mac Os detalhes Segura aí Que daqui a pouco A gente volta Estamos de volta Com o Esporte e Debate Aqui na TV Assembleia Pelo canal 51.2 Vem aí a Série D Do Campeonato Brasileiro E a contagem Regressiva Maranhão e Motos Os dois representantes Do estado do Maranhão Estão treinando Para fazer bonito Na competição O Mac Conquistou o vice-campeonato Maranhense Em seu primeiro turno No primeiro turno Do campeonato O time foi muito bem Chegou a decidir O título com o Motos Mas já no segundo turno O time não se ouve bem Mas agora É o representante Do estado do Maranhão Ao lado do Motos Campeão do estado Na Série D Do Campeonato Brasileiro O presidente França Dias Está aqui Do Maranhão Atlético Para falar sobre o Maranhão O presidente O que deu errado Que o time não conseguiu Chegar no segundo turno A decisão Já que no primeiro Fez uma grande campanha No campeonato estadual Primeiro eu quero Agradecer pelo convite Que você me fez Estou aqui Para responder as perguntas E eu vou Dizer que O Maranhão No primeiro turno Foi um time Chegou Chegou a decisão E Consequentemente Não teve O sucesso De ter vencido O Motocluga E no segundo turno E no segundo turno Nosso time Teve problemas De jogadores Com cartão amarelo Outros com contusão E nós não tínhamos Um plantel Tinha uma equipe No primeiro jogo Eficiente Para dar uma vaga A equipe atleticana Na série D Do campeonato brasileiro Não é presidente Parece ser um presente Mas É um presente Deficitário Que o Maranhão Vem Lutando Desde Na segunda divisão E na primeira Pagando para jogar O Maranhão Teve um prejuízo Nessas duas competições De um valor De 800 mil reais E vai ter prejuízo Agora na série D Mas nós estamos aqui Botando o time Para competir Para honrar As tradições do clube Honrar a sua camisa E o torcedor Pode ficar confiante Que o time Vai entrar Para classificar Era isso que eu ia perguntar Ao senhor presidente Em relação A campanha Na série D O que o torcedor Do Maranhão Pode esperar Da representação Atlânticana Coloca o time Para disputar Apenas a competição Ou vai buscar O título Vai buscar O acesso Da série D Nós vamos Primeiro partir Para classificar Nessa primeira fase Nós estamos Tendo a ajuda De alguns torcedores Que estão Pagando aí O treinador Outros E eu Nos deram Um goleiro novo Para a série D O goleiro é o Paulo Rafael Chegou Está treinando Nós mantivemos A base Do time Que foi bem No primeiro turno Contratamos Mais alguns jogadores Que foram bem Nos outros clubes Que disputaram A primeira divisão E vamos tentar Ganhar Essa primeira fase Partindo Dessa primeira fase Consequentemente Nós tentaremos Reforçar ainda mais Esse plantel Para que possamos Chegar Entre os quatro Da série D Porque chegando Entre os quatro O título É uma consequência Presidente Um dos grandes destaques Do campeonato Maranhense Deste ano Foi a joia rara Do Parque Valério Monteiro Eu denominei assim O Giliard Um garoto de hoje 20 anos Que encantou Vestindo a camisa Do Maranhão E já está negociado Inclusive com o futebol Da Bélgica Vai para o gente Como é que se deu Essa negociação Do Giliard Com o futebol belga Deixa eu explicar Primeiro a situação Do Giliard O Giliard Foi Vem para o Maranhão Através Do Jânio E do Rubem Nilson E já vem trabalhando Com ele há muito tempo Uns três ou quatro anos E o Giliard Despontou No campeonato Maranhense Nós fizemos Um acordo com eles Que colocaríamos O Giliard No Maranhão 50% ficaria Para o Maranhão E 50% para eles E eles estão Levando o Giliard Para a Bélgica Onde o Giliard Primeiro vai fazer Um período De experiência lá Depois Será feito Um empréstimo E consequentemente Durante esse empréstimo Se ele se sair bem Eles irão comprar O Paço do Giliard Qual é o valor Desse empréstimo? Olha O Jânio Me passou um valor Que vai ser Bom para o Maranhão E vai ser bom Para eles Só que a gente Em termos de divulgação É nessa faixa Me parece que é 100 mil euros O empréstimo E mais 400 mil euros Se ele for vendido Com a 4 reais Hoje Na cotação do euro Gira em torno de 400 mil Dá uma faixa De uns 2 milhões de reais Se ele for vendido Se for vendido E o Maranhão Ficaria com a metade E eles com a metade Esse aqui é o acordo Que foi feito Entre a diretoria Do Maranhão E os dois Empresários do jogador Então o Giliard Joga a primeira partida Da série D Do campeonato brasileiro Contra o Autos Do Piauí Esclarecendo Ele ainda não foi vendido Ele vai fazer Primeiro Uma experiência Se eles gostarem Ele vai ser emprestado Depois É que ele vai ser Negociado E essa primeira partida Contra o Autos Ele vai participar E dia 15 embarca? Eles disseram Que é entre 15 e 20 De junho Vamos esperar Ele já chegou O convite Está faltando chegar As passagens Agora se for realmente Confirmada a venda Do atleta O Maranhão tem um caixa Para pensar No seu futuro Em relação ao futebol Não é presidente? O Maranhão vai ter um caixa Para pagar as despesas E aquelas pessoas Que investiram No clube Durante essas duas competições Porque o torcedor em si Ele não se preocupa Com a despesa Do que Quem pagou Essa despesa O torcedor só cobra o resultado Só cobra a receita O Maranhão agora Está com o dinheiro E os investidores Que apostaram nisso O Maranhão tem uma renda Que nós conseguimos Alguns professores Que arriscaram O seu recurso E o Maranhão Receber o dinheiro Pagar pelo menos 50% do que eles investiram E ficar com o restante Para seguir a sua vida Isso é uma vantagem O torcedor em si O Maranhão agora Está cheio de dinheiro Não é isso O Maranhão tem um taco Com prejuízo De 800 mil reais E vai ter mais prejuízo Nessa série dele Presidente Com relação aos reforços Você falou ainda há pouco Do goleiro Paulo Rafael Mas quem vem mais Para o Maranhão Como é que está sendo Essa formatação do time Para a disputa Do Campeonato Brasileiro Nós trouxemos o goleiro O Paulo Rafael Trouxemos o Zé Vitor Meia esquerda Que era do São José Trouxemos o Não estou lembrado O nome dele Richard É, Richard Também que era do Cordinho Entendeu? Estamos aí com Um zagueiro Que foi Que o empresário Trouxe Está bancando ele Que é o filho do Toninho O nome dele Não esqueci agora O nome dele Caique Se não estou enganado Também que era do São José E o restante São jogadores Remanescentes Do Maranhão Atlético Clube Trouxemos o Otávio De volta Repatriou Repatriamos o Otávio E o plateu É esse que nós estamos aí E o técnico Luiz Miguel? O técnico O português O técnico Um grupo de torcedores Que também está pagando O goleiro Está pagando O treinador Era um desejo Deles Desejo também Da maioria Da imprensa Que ficavam me ligando Para trazer o Luiz Miguel E eles Resolveram Dar esse presente Para o Maranhão Ele está lá trabalhando E vamos ver O resultado dele Em campo Presidente Com relação Aos locais De jogo Do Maranhão Atlético Clube A gente sabe Que tem Castelão E o Nilzinho Santos De acordo com o que Está anunciando A Prefeitura de São Luís Pode ser Aprontado Para a disputa Da Série D Do Campeonato Brasileiro O Maranhão tem uma preferência O Castelão O Nilzinho Santos Para jogar a Série D Nós estivemos lá Conversando com o secretário Júlio França E ele nos disse Que por segundo jogo Vai dar Condição de jogo O Nilzinho Santos É lá que nós queremos jogar É central É um estádio aconchegante Diminui as despesas Corretamente Facilita O acesso Do torcedor Agora nesse primeiro jogo Nós vamos jogar No Castelão E a pedido Do nosso treinador Pediu que nós Jogássemos Pela parte da manhã Por que jogar Na parte da manhã? Porque nós estamos Treinando justamente Nesse horário Da manhã No domingo Dez horas da manhã É o pedido No domingo Será o dia dos namorados Está entendendo? E o O Maranhão A despesa vai ser menor O Maranhão Jogava Vai jogar pela manhã Já tem algum sinal Da federação E da CBF Homologando? Não Nós fizemos um ofício Antecipadamente Estamos esperando o resultado Se for negativo Nós vamos jogar No horário da CBF Seria o que? Dezesseis Dezesseis horas Está marcado Para o domingo Mas se for transferido Nós vamos comunicar Aos órgãos da imprensa Presidente França Dias Explica aí para os amigos Que estão acompanhando Aqui na TV Assembleia Por que o Sampaio O Moto Conseguiram Ser contemplados Com a lei de incentivo Ao esporte Eu tenho informações Que o Maranhão Tem um projeto Que está quase Para vencer Se fosse uma idade Cronológica Já estaria idoso O projeto Dentro da Secretaria de Esporte Por que o Maranhão Não consegue a lei de incentivo Nós estamos com três projetos Na Secretaria de Esporte Estivemos conversando Com a secretária Fomos muito bem recebidos Por ele Por sinal Uma pessoa Que deixa a gente Muito à vontade Um bom diálogo Me pareceu uma pessoa Aberta para o diálogo Você me tratou muito bem E nós estivemos lá Presente com ele E ele nos garantiu Que ia fazer todo o esforço Para que um desses projetos saísse Nós estamos esperando Nós estamos com certificado Estamos com todas as certidões em dias E confiamos na palavra Do secretário Não dá para entender Por que o projeto Não saiu Porque já vem de alguns anos O Maranhão deu entrada No projeto Na CEDEL Nós demos entrada Ano passado E demos entrada Num outro Dois anos passados E nesse ano E ele Está faltando Só as empresas Ficou de nos ajudar Através dessas empresas E estamos na luta Esperando Porque os outros clubes Conseguiram Acho que tem mais Tem mais influência Política do que o Maranhão Tem mais representatividade Do que o Maranhão Porque nós já tivemos Até com Um torcedor Ilustre Atleta Que é do governo Que é o Márcio Gerne Conversamos com ele E ele também Não nos deu A A certeza Da saída Da liberação Desse projeto Mas eu confio Na palavra do secretário De Esporte e Lazer Que Torna a repetir Nos recebeu muito bem E nos deixou Uma esperança Desse projeto Sair ainda Esse ano Presidente Falando com o torcedor Do Maranhão E o torcedor Pode confiar também Na campanha Do Maranhão Na série D Do Campeonato Brasileiro Pode confiar O time vai entrar Da mesma maneira Que disputou O primeiro turno Do Campeonato Maranhense Com vontade Com garra Com determinação O que a gente puder fazer Para que o Maranhão Chegue Até a série C Que é o desejo De todos nós A gente vai fazer Até porque a sua história Recomenda Pensar em título O senhor está na história Como presidente O único que conquistou Um tricampeonato Pelo Maranhão Atlético Clube Um tricampeonato inédito E é claro Quando se fala No França Dias Dentro do Maranhão Do Carlos Mendes Se fala na possibilidade De título E o torcedor do Maranhão Precisa entender E comparecer O estádio de futebol Porque sem torcedor Não se faz futebol Não é presidente? Todas essas partidas Que nós disputamos Desde quando eu entrei Para a disputa Da segunda divisão Só teve dois jogos Que nós não pagamos Para jogar Foi os dois jogos Decisivos Do primeiro turno Contra o Moto Clube O restante Todo o nosso Pagamos para jogar Inclusive contra o Sampaio Corrêa Certo? Então o torcedor Está nos devendo A presença Não aqueles Que vão todos os dias Todos os jogos Do Maranhão Porque tem uma turma Que vai todos os jogos De 200 a 300 pessoas E tem alguns Uns 10 a 15 Torcedores Que estão nos ajudando Até financeiramente Certo? Bancando alguns Falar nisso Sócio-torcedor Maranhão tem quantos Sócio-torcedores hoje Presidente? Maranhão tem uma faixa Dos 120 sócios Torcedores É muito pouco É muito pouco Para aquilo que a gente Pretende Mas tem uns 15 Torcedores ali Que nos estão Ajudando Nos ajudaram Na Série B Ajudaram na Série A E estão nos ajudando Agora na Série D Do Campeonato Brasileiro Eu quero de público Agradecer a todos eles Não vou relacionar não Porque eles não pediram Mas Nós temos Muita gratidão Para essas pessoas Que estão chegando Conosco E nos ajudando Estão fazendo Muito benefício Para a nossa administração Presidente Muito obrigado Pela entrevista Aqui no Esporte Debate Sucesso Na trajetória Atleticana Na Série D Do Campeonato Brasileiro Com o Macão Machão da Ilha Da hora Eu que lhe agradeço Pelo prestígio Que você está me dando De participar Desse programa Ô Greg Duas coisas Me chamaram muito A atenção Na entrevista Do presidente França Dias Que tem um histórico De títulos Ele é o único presidente Da história do Maranhão Com o tricampeonato Tem uma história Realmente maravilhosa O França Dias Dentro do Maranhão Primeira cobrança E o amistoso Que o Maranhão fez O time não foi bem E perdeu Para a equipe amadora É preocupante E a outra Em relação ao Giliard O Maranhão não é detentor De 100% Do direito federativo Do jogador Tem um empresário O Maranhão acertou Aliás Dois empresários Um deles Um ex-jogador Jânio E esse jogador Está encaminhado Se a presença Dia 15 É o futebol da Bélgica Ao gente E também não está definida A negociação dele É bom que se deixe claro Porque aqui já está dizendo Não, ele está negociado É a maior cifra E tal Não é bem isso É E Jurinha Eu acho assim É muito importante Esclarecimento do presidente Até para a torcida maquiana Saber como foi Esse trâmite Dessa negociação Do Giliard Com o futebol Com o gente da Bélgica Até porque Como você disse O Giliard Ele não foi vendido Ele foi emprestado E ele está Num período De observação Pelos Diretores E pela comissão técnica Do gente da Bélgica Então vamos deixar claro Primeiro A Europa não faz Como o brasileiro Que contrata para o DVD Contrata para o DVD E antigamente era por revista Revista placar Pegava placar Vinha o scout do jogador Exatamente Antigamente aqui no Maranhão Se contratava Exato O Modo por exemplo Contratou vários jogadores Pela revista placar Não pode dar certo Também Não pode Hoje para o DVD O cara faz uma montagem Ali no estúdio Bota os melhores gols Melhores momentos Outro dia o cara Apareceu de calcanhar Batando três bolas No travessão E a gente sabe Os recursos Aqui a gente tem Muitos craques Na TV Assembleia Tem um lance do Gleit Isso aqui Nunca jogou bola na vida Fazendo gol de calcanhar Mas se o editor de vídeo Fizer lá Ele faz gol de calcanhar Bota lá para ele fazer Ele faz gol de calcanhar Então na Europa É bem diferente Eles querem olhar o atleta A postura do atleta O futebol dele apresentado A disciplina dele Período de observação Período de observação Para poder contratar em definitivo Sim, pois é Mas eu entendo que ele vai ficar Não, eu entendo também Que ele vai ficar A joia rara A joia rara do Parque Valério Monteiro Do Parque Valério Monteiro Eu também acredito Torço para isso também Porque seria bom Para as finanças Do Marinho Atlético Clube E para a própria carreira do jogador Agora, Jurinha O importante também Que o presidente ressaltou É a preparação Do Mach Para a Série D Do Campeonato Brasileiro Que agora vai A estreia domingo Contra o Alço do Piauí Domingo, dia dos namorados Contra o Alço do Piauí Quatro da tarde O Maranhão queria jogar Dez horas Mas a CBF confirmou Quatro da tarde Ele estava tentando Essa mudança para de manhã Então confirmado Quatro horas da tarde A torcida maquiana Precisa comparecer ao estádio Para empurrar a equipe Tem que abraçar o projeto Do clube Isso O jogo no Castelão Às quatro horas da tarde É importante a presença de todos E vamos ressaltar também Que a equipe do Autos Do Piauí Não é uma equipe ruim É uma equipe que Teoricamente Foi a campeã Do segundo turno Do campeonato piauiense Perdeu no tapetão Porque utilizou Um jogador irregular Terceiro cartão amarelo Terceiro cartão amarelo E então Ganhando do River Que é o time mais tradicional Do estado É verdade Então E tem agora Eu fiz uma pesquisa antes Sobre a equipe É uma equipe Que contratou agora O Carlinhos Bala Aquele atacante Jogou em Santa Cruz No esporte Campeão da Copa do Brasil 2008 E 36 anos Mas pode dar um calor Ainda na torcida O Carlinhos Bala Ele tem mais tempo De rodagem Do que Grande parte Dos ônibus coletivos Dos seus pneus Aqui em São Luís Com certeza Não sei dizer Porque aqui tem Mais de 15 anos Que está rodando Na cidade E você acha Que ele tem quanto tempo De futebol Carlinhos Bala Tem muito mais Tem muito mais Então o Maranhão Tem que Ah Destacando também Que o Juliard Joga essa primeira partida Joga a primeira partida Que pode dar um ânimo Agora rapidinho Que a gente está aí Para fazer o intervalo A preocupação É que no Amistoso O primeiro que o Maranhão Fez Perdeu Júri Abre uma É preocupante E o presidente Ficou aborrecido É preocupante Eu tenho vários amigos Torcedor do Mike Que ficaram Preocupados Perdendo para time Amador em preparação Para a Série D Meu amigo Mas não tem aquela história Que treino é treino Jogo é jogo É tomara que seja assim Para o Maranhão também E eu torço muito Pela equipe Pelo Bode Gregório Que conquiste esse acesso Primeiro Vamos fazer que nem o presidente Se classifique Para a segunda fase Da Série D E posteriormente Fique entre as quatro equipes Que vão subir Para a Série C É só para o torcedor Ter uma ideia O Maranhão Atlético Clube Está no grupo A5 A5 Do Campeonato Brasileiro Que tem o Autos do Piauí Um grande adversário E casa do Ceará Que é um time Que sempre investe No interior cearense Exatamente Que boa Como a gente já falou aqui Se começar Embalado diante do Autos Ganhando o jogo Aqui em São Luís Eu acredito que o Maranhão Tem chances reais Sim de se classificar E torço por isso Depois do intervalo Vamos falar do moto A preparação do Papão do Norte Para a Série D Do Campeonato Brasileiro E vamos ter que destacar Mais uma derrota Do Sampaio Corrêa Na Série B No Calvário Tricolor Eu volto já Série D do Campeonato Brasileiro Neste domingo O moto realizou O primeiro treinamento coletivo Ao comando do técnico Rui Scarpino Para a estreia Rubro Negra Que dá-se a em Macapá No Amapá No dia 12 Às 5 horas da tarde Horário de São Luís A representação Rubro Negra Não vai ter Alguma das suas feras Do Campeonato Baraense Não tem o Marcos Paulo Não tem o Rodrigo Ramos Não tem o atacante Jefferson Não tem o William Enfim A gente vai perder muito tempo Falando do que o moto não tem O que o moto tem para o jogo O Rodrigo Dantes Chegou Treinou Agradou E é uma das novidades Do Papão Para a estreia No domingo Lá em Macapá É, Jurinha Eu acho assim Que a equipe do Do Moto Clube A gente até Você conversou com o presidente Na semana passada Ele garantiu Garantiu não Com o Ruiz Carpino Aliás Com o Dada Com o Ruiz Carpino E com o Dada E eles Tentaram Passar um otimismo Para a torcida Para a torcida do moto Dizendo que Vamos manter o elenco O máximo possível E tal Mas as contratações Serão melhores Mas na prática Jurinha Preocupa 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 Porque o moto Simplesmente se desfei De meio time Se desfei de meio time Vendeu Jefferson Perdeu Robson Simplício Perdeu Curuca Está perdendo Renan Dutra O Marcos Paulo O melhor jogador Do campeonato maranhense Foi embora Para o Bragantino Rodrigo Ramos saiu Rodrigo Ramos saiu Para o maior adversário Para o principal rival Então eu acho que A situação do motoclube É meio que imprevisível É imprevisível Porque a gente não sabe O que o Ruiz Carpino Ele vai ter que montar Uma outra estrutura É uma outra história Não é aquela Quando já tinha uma base Pronta para começar O campeonato brasileiro E que os jogadores Se conheciam Que os jogadores Sabiam onde é que o outro Ia estar em campo Que se facilita muito E que a torcida do moto Que cobra Que participa Também já tinha Confiança no time Exatamente E facilita Tu entrar em campo E saber onde O teu companheiro De clube Vai estar Tu vai dar aquele lançamento O cara vai passar Pela direita Vai passar pela esquerda Vai fazer o facão O cara Simplesmente O moto desfez o time Que também teve Alguns problemas Depois que a gente Foi descobrindo Da diretoria interna Com o jogador Com o jogador Com o pagamento De premiação De bicho Mas isso é Vaidade Insatisfação Exatamente Então eu acredito Que não é tão fácil A situação do moto Você pode até O grupo do moto Tem o Águia de Marabá Esse é um adversário Chantíssimo Chato Difícil Tem o moto Tem o Santos do Amapá E tem o Tocantinópolis O estado do Tocantins Exatamente Desse grupo aqui A gente pode falar um pouco Do próximo adversário do moto Do primeiro adversário do moto Na Série D Que é o Santos O Santos A participação mais recente Que a gente tem ideia Foi agora Que enfrentou o Santos Tradicional da Vila Belmiro Pela Copa do Brasil Foi eliminado No segundo jogo Nenhuma novidade Mas ele pelo menos Conseguiu viajar Isso já é um turismo Porque esses times Do Amapá Geralmente não conseguem Nem viajar Para conhecer O estádio do adversário E quando viaja É uma glória Quando viaja é uma glória Eles conheceram A Vila Belmiro Perderam lá Mas viajaram É o atual campeão Do estado do Amapá Mas não tem Assim Não tem tradição Que possa O torcedor entender Que vai complicar Não, não, não É completamente Essas vagas aqui Devem ficar entre Águia de Marabá E Moto Clube E Moto Eu também concordo Com essa tua afirmação Águia de Marabá E Moto Clube Mas ressaltando Que pode ter um problema Justamente pelo Moto ter desfeito O time dele Desfez tudo Então é complicado Isso não é bom Isso não é bom Mas o presidente do Moto O Ranina Está assumindo a responsabilidade Isso E ele disse que tem crédito E tem mesmo Porque foi campeão maraense Tem, claro De 2016 E aposta nessa reformulação Do Moto Para a Série D Tem a contratação do Pierre Também O Pierre foi Hoje já a definição De que ele não vem mais Não vem mais Não, pediu alguns dias Para poder voltar o Moto O Moto descartou A possibilidade da contratação É, então eu acho Que a situação Verdadeiramente Se complica cada vez mais O Moto está difícil Rapaz, e você só fala Em complicação Complicação também Na Série B Do Campeonato Brasileiro O Sampaio Corrêa Perdeu mais um jogo No Campeonato Brasileiro Da Série B O time tricolor Jogando em casa Foi derrotado Pelo Ceará Esporte Clube Por 3 a 2 E deixou um gostinho De que Poderia ser diferente Uma tarde ensolarada Pede uma bela partida De futebol Sampaio Corrêa E Ceará Entraram em campo Neste sábado No Castelão Pela sexta rodada Do Brasileirão Da Série B Na arquibancada O torcedor boliviano Esperava a recuperação Do Sampaio No Campeonato Amigo, essa é a torcida Nunca, a esperança Nunca morre Dessa vez a gente vai Alavancar E vamos conseguir Sair dessa zona Teve até quem Arriscasse o placar 3 a 1 Para o Sampaio 2 de Edgar E 1 se Deus quiser De Pimentinho No primeiro lance Perigoso da partida Edgar recebeu De Guilherme Santos Cruzou Mas Diego Lorenzi Não chegou na bola Mas logo aos 12 minutos Do primeiro tempo O tricolor maranhense Abriu o placar Daniel Barros Aproveitou a sobra Da zaga cearense E mandou no canto direito Do goleiro Everson A alegria do Sampaio Não durou muito No chute de Zé Mário A bola bateu Na mão do volante Renan Ribeiro Dentro da área O juiz Marcou o pênalti E Rafael Costa Empatou o jogo O gol do Ceará Mexeu com o time boliviano Edgar até tentou Mas o Ceará Respondeu rápido E virou o jogo No contra-ataque De Felipe Ceará 2 Sampaio Sampaio 1 No segundo tempo O Sampaio foi para cima Em busca do empate O técnico do tricolor Wagner Lopes Fez duas alterações Pimentinha e Max Entraram em campo E aos 21 minutos Do segundo tempo Depois de uma bela jogada De Edgar Max aproveitou a sobra E chutou para o fundo Da rede Sampaio 2 Ceará 2 O empate animou A torcida do Sampaio Mas aos 32 minutos Quem deu a resposta Foi o Ceará Rony aproveitou a falha Na zaga boliviana E depois de um cruzamento Do atacante Bill Marcou o gol E o alvinegro cearense Ficou em vantagem Ceará 3 Sampaio 2 E não foi dessa vez O calvário do torcedor boliviano Parece não ter fim Em 18 pontos possíveis O time boliviano Conseguiu apenas um E na próxima terça-feira Tem um difícil confronto Contra o CRB Em Alagoas Eu não aguento mais Vim toda segunda-feira Toda terça Aqui na tela da TV Assembleia E está falando de derrota Do Sampaio Pai Jurinha Nem eu não estou aguentando mais Isso aí Porque Imagina o torcedor do Sampaio Já está ficando feio Eu acho que a diretoria Do Sampaio Tem que começar Começar não Porque eu já falei Desde a semana passada Retrasada Se preocupem Se preocupem Porque do jeito que está O Sampaio Cai para a segunda divisão Cai mesmo Porque a Série B Você sabe É um campeonato Duríssimo Dificílimo E é implacável Quando você não consegue Ter uma boa equipe Consegue bons resultados Em casa Adversários de primeiro nível Adversários de primeiro nível Por exemplo O Sampaio Perdeu do Ceará Perdeu para o Paraná É time grande Perdeu do Náutico Time grande E não vai ter uma hora Que vai jogar assim Ah, esse time aqui Dá para ganhar Não Até porque Se pudesse ter Esse tipo de raciocínio Seria contra o Baragantino E empatou em casa Sexta-feira agora Próxima O Sampaio enfrenta O Criciúma Aqui em São Luís O Criciúma É um adversário fácil? Não Nunca É dificílimo Está entendendo? Então o Sampaio Está numa fase Tão ruim Tão ruim Que Eu sinceramente Fico muito preocupado Com a situação do clube É preocupante agora Analisando friamente Do jogo Do Bragantino Para o jogo Contra a representação Do Ceará Sim Houve Uma evolução No aspecto Da consistência Defensiva Houve Mas a gente está falando aqui De um pequeno detalhe Porque ao torcedor Interessa o que? A vitória Ao torcedor interessa o que? Que o Sampaio Deixa essa incômoda posição Na zona de rebaixamento Aos jogadores Interessa o que? Fazer o resultado em casa Pelo menos em casa Exato E quando esse resultado Não vem Fica difícil para nós Analistas Jornalistas Dizer ao torcedor Que houve evolução Aí do outro lado O torcedor vai estar rindo De nós dois dizer assim Houve evolução E o time está só perdendo? É Como eu disse assim Para o jogo do Bragantino Houve uma evolução sim No sistema defensivo do Sampaio Tanto que o Sampaio Refletiu no resultado Não pegou gol Não criou quase nada Mas também não pegou gol Agora Para o jogo do Ceará Do último sábado O Sampaio Tentou demonstrar Aquela mesma evolução Tática defensiva Consistência no meio campo Mantendo os quatro jogadores Preenchendo o meio O centro do campo Mas Ofensivamente Conseguiu até abrir o placar Na frente Com o gol do Daniel Barros Mas depois tomou a virada Fez um empator Mas depois pegou 3x2 Então a situação Eu vi assim o jogo Greg Eu vi dois erros Individuais Individuais Importantíssimos Primeiro O Renan Ribeiro Colocar as duas mãos Dentro da grande área Infantilidade Um pênalti Quando o Sampaio Ganhava por 1x0 E o gol foi bonito Do Daniel Barros Uma jogada bem trabalhada A defesa do Ceará Deu rebote E o Sampaio Conseguiu chegar A marcar logo No começo do jogo Tomou esse gol De empate Para um clube Que está vivendo A fase Que o Sampaio Está vivendo Qualquer coisa Que não dê certo Vem o emocional E quando o Sampaio Tomou o gol de empate Houve um decréscimo Do emocional Do time Sentiu muito O Ceará Começou a ter mais lucidez O Ceará Preencheu melhor Os espaços do meio campo Principalmente com o Felipe Claro Aquela jogada Do segundo gol Mas nem bairro Você toma um gol daquele Porque você desloca Faz logo uma falta Da metade do campo Ele arrancou Antes da metade do campo Pelo lado direito Veio para o lado esquerdo E correu cerca de 30, 40 metros Não foi acompanhado Pela defesa Até fazer o gol Sim Dois a um O Sampaio no segundo tempo Faz o gol de empate Com o Max E aí veio outro erro Absurdo Absurdo Do terceiro goleiro Que o Sampaio coloca Do terceiro goleiro É um menino ainda A gente sabe disso Menino eu falo Em termos de experiência Do futebol Não falo da idade Cronológica dele Falo da experiência do futebol Merece força Não deve ser crucificado Mas errou E esse erro Foi crucial Para determinar A derrota do Sampaio É Então Júri Basicamente você pode detectar O seguinte Que o Sampaio Perdeu o jogo Para o Ceará Para mim perdeu Por causa de erros individuais Erros individuais Eu concordo Eu concordo Eu concordo com você O Renan Ribeiro Na sua estreia Na estreia Vale ressaltar isso aí Comete um pênalti De amador Para mim é um pênalti De jogador amador Que é impossível O cara pular Fazer um carrinho daquele Ali com as mãos para cima Na hora do jogo Teve gente no estádio Que disse Não, não foi pênalti Mas não Foi pênalti Claríssimo Claríssimo Ele meteu a mão na bola Com intenção Então foi um pênalti Claríssimo Mais dois detalhes Para a gente concluir aqui Primeiro deles O Guilherme Santos Não pode Está imaginando Que o ato Vai marcar uma falta Ele simplesmente Se jogou Não houve a falta No lance do terceiro gol Que objetivou A falha do goleiro Do Sampaio E outro aspecto Embora tenha mostrado O Sampaio Uma consistência Defensiva Mas o time não vive Só de defesa O Sampaio Não tem harmonia Ainda no meio campo E tem uma saída Uma transição muito lenta O Sampaio Para chegar Da defesa Ao ataque Mas dá uns quatro Esporte de debate desse Dá uns quatro Programas Mas isso aí É um erro É um erro Eu acho que Eu vou ter que dar Mais um tempo Para o Wagner Lopes Porque eu não posso Jugar ele Por esses dois jogos E o jogo contra o Náutico E nem tempo ele está tendo Para trabalhar Taticamente E ainda mais Para evoluir o time Nesse processo de transição De meio campo Para ataque Para finalizar O Sampaio joga Nesta terça-feira Contra o CRB Uma parada dura Difícil Nesta terça-feira Sim, terça-feira amanhã Contra o CRB E na próxima sexta-feira Contra o Criciúma Aqui em São Luís Os canais de interação Para o público Para o público Que está nos acompanhando Na TV Assembleia É sempre com você Greg É, tá bom Telecituador da TV Assembleia Você pode contribuir Com o nosso programa Sugerindo pautas Entrevistados Matérias Através do nosso Telefone Da nossa redação Que é o 3269-3828 E o site da Assembleia Que é o al.ma.leg.br WhatsApp também Você pode contribuir Que está passando aqui Embaixo da sua tela Até a próxima Pelos caminhos do esporte A gente sempre se reencontra Aqui na tela da TV Assembleia No canal 51.2 Lembrando que Todas as terças-feiras Você sabe Às 7 da manhã Tem o Esporte Debate E às 14h30 A reprise do programa Tchau Greg Tchau Jurinha Até a próxima Um abraço gente Até lá Tchau 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 Tchau